Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pigman e hoje estamos aí para mais um vídeo E hoje eu estou aqui com um pack de mapas galera, com 5 ou 6 mapas aqui né De esconde-esconde, que é aquele minigame muito famoso lá do canal Tazercraft né E é muito bom galera, assim, são 5 mapas muito tops né, muito bem produzidos, cheios de esconderijos né, decoração, pá É muito bonito, e assim, o link do canal deles vai estar na descrição, vocês estarem clicando lá né E também vai ter uma playlist da série deles né, mas assim, e também vai ter uma playlist da série Minecraft Mapas galera Que é uma série aqui do canal que eu trago mapas né, então não esqueçam que estamos olhando lá né E assim, o mapa que eu estou agora, o esconde-esconde update, no caso vai estar escrito atualizado Eu mudei o nome deles né, para ficar melhor para vocês verem E assim, esse aqui é um mapa bem legal né, é meio que uma segunda versão de um outro mapa que também está nesse pack de mapas né A diferença galera, assim, o primeiro é que esse aqui é muito lagado, não tanto, mas é mais lagado do que a outra versão desse né E também tem esse carinha aqui, esse Steve'são aqui e a espadinha dele também né E é, precisamente isso daí né, não tem muita diferença, eu conto que a tela é maior né E acho que só isso né, para a filha está tudo certo né, tudo certinho mesmo né, não tem muita diferença não E é, acho que só isso né, mas aí, é muito mapa legal galera, muitos esconderijos bem bonitos, vocês podem perceber aqui Eu já fiz até um review desse mapa né, e assim, eu vou deixar também o link do review que eu fiz desse mapa lá na descrição Para vocês estarem clicando também, beleza E é muito bonito cara, é muitos esconderijos né, vou até trocar de mapa Vou até abrir, odeio esses anúncios mano, nossa odeio velho, odeio Mas vamos aqui abrir o mapa, olha só, versão atualizada né, que é o que eu estava Aí tem um monte de mapas, vamos no que está lá embaixo mesmo, no que está lá embaixo Que é o V1, que é no caso aquele atualizado, só que como eu falei é menos lagado, beleza Mas não deixa de ser um pouco lagado também né, mas é um bãozinho, dá para qualquer celular rodar Assim com tudo no mínimo, dá para jogar qualquer celularzinho aqui É bem bonito também, é mais decoração O monitor vocês podem perceber que é menor, não tem aquele Steve que é da espada dele né E eu percebi que ele é aquele diamante, aquele Steve no meio do chão né E não tem muito o que falar sobre esse mapa né, é bem bonito também Os dois são muito, os cinco né, é tudo mapa legal, vou até matar né Para você ver aqui, vocês falam aqui, beleza Ahn, odeio anúncio mano Mas tá, o próximo aqui, o próximo mapa que eu vou mostrar para vocês né É o pai de família né, que é aquele meme lá da internet né Vocês podem ver que é uma mapa muito bem decorada, vocês vão explorar aqui Tá, aí vocês podem ver aqui né, tá o pai de família vendo a TV Aí na TV tá escrito assim, cadê eu? Aqui que tá né, tá aqui Essa é a peça que você queria, é essa mesmo aí cara Então é né, que nem aquele meme lá que tem na internet né Tem muita decoração, muito parkour aqui também, vocês podem perceber É muita coisa legal E, mano, é muito bom aqui, é muito bom, é muito decorado O cara teve muito trabalho para fazer isso, já merece o like de vocês né Aqui é sem vídeo, é tudo muito bom, muito bem decorado Cara, dá para você entrar dentro do baú no caso aqui ó Dá para você entrar dentro dele né E, é mano, é mais ou menos isso daí galera, é muito bom Eu gostei bastante, eu curti pra caraca esse mapa aqui né E eu sei que tá quase tá aparecendo meio ruim Mas é, assim, o, o, quando vocês baixarem o mapa vai tá tudo certinho No survival, o pai, não sei o que lá né Mas é muito bonito, é muito decorado Vamos para outro né Vamos para outro, eu tô vendo aqui já, ó, já Ah, beleza, não teve anúncio Vamos aqui no outro, vamos no caso do vovô Caso do vovô, né, vocês não vão spawnar aqui em cima, beleza Eu que tô aqui em cima Caso vocês spawnem, vocês quebram um bloco e se matam lá Que vocês vão, vocês vão nascer lá dentro, beleza Lá dentro do lugarzinho né Tipo, vamos entrar ali dentro do lugarzinho quando começa né Vamos aqui Pode ver, é bem bonito né, deixa eu descer aqui Ah não mano, eu sou muito burro velho Deixa eu subir aqui, beleza né É bem bonito o mapa galera, eu gostei bastante dele Ele é bem decorado também, o lobby né No caso você começa É muito decorado galera Assim, o cara deu muito trabalho Teve muito trabalho para fazer Esse aqui não foi feito pelo mesmo criador Foi feito pelo Gomes STHH E é muito bom galera Assim, o nome do mapa é verdadeiro Vovô Transurdo, eu acho que é isso né Mas eu troquei né Porque, né Mas enfim É... Bom, não tem muito o que falar aqui né Tem uma televisão muito esticada ali Um arco, pá Esse aqui já não é tão lagado É grande e não é lagado Beleza, então se é isso aqui, acho que esse aqui Tipo, é o que os celulares fracos vão mais aguentar Tem esse notebook ali né É bem maneiro, bem decorado Bem feito mesmo galera Eu gostei bastante desse mapa Você pode ir assim Não, assim não dá para entrar nesse quadro não Não, não dá para entrar no quadro infelizmente Mas vamos para outro mapa né E a... Caraca velho Vou dar uma porrada nos malucos que fazem esses anúncios Mas enfim mano Vamos aqui no de... V2 V2 é um mapa bonito né Deixa eu botar no criativo né Beleza O V2 é o melhor cara Bem é o meu preferido Mas é o mais lagado galera Não é bem lagado Mas tipo, é o que nenhum assim Se eu olhar muito fraquinho Muito mesmo Não vai aguentar Tem esse quarto aqui Que tem o Phelps O Cellbit O Authentic né Jogando damas aí Tem esse castelo de areia né Beleza Bem normal né Assim, ah um quartinho O Mike ali O Peck aqui do lado O Fê Batista ali O Gutinho Aí tem outro quarto galera Por isso que ele é o mais lagado Ele tem muito bloco Tá aqui o JV cagando né É muito realista galera É muito mesmo Mas é muito bloco galera Então isso aqui não é qualquer celular Que vai aguentar Porém é o mais detalhado Na minha opinião Foi o mais legal que o cara fez Muito épico E assim né É o que realmente Tipo, é o que tem os criadores mesmo né É muito bom Eu não cheguei a fazer um review dele Mas mesmo assim Tô trazendo pra vocês aqui né E tá muito bom O lobby não é tão decorado né Se eu mexo chatinho né O lugarzinho aqui onde você spawna Não é muito decorado Não é muito Entendeu O cara Deixou o bagulhinho do início De lado né Foi fazer mais um mapa Despreocupam mais com o mapa Mas tô nem aí Vamos pra outro mapa aqui Né É Vamos aqui ver o mapa aqui Abre logo aí o mapa Vamos aqui no Natal Natal Vamos no de Natal Natal É bem maneiro galera O goido não Isso aqui é versão atualizada Cliquei errado Tá mas mesmo assim né Acho que não Acho que a gente já tava Esse aqui a gente já tava Não Nesse aqui não Calma Calma aí Não A gente já foi nesse né Vamos em outro aqui Vamos no de Natal galera O de Natal Cadê Natal Deixa eu clicar aqui Vamos ver se eu não vou clicar errado Vamos ver Cliquei certo E é Bom A gente tá aqui no de Natal Que é o que eu trouxe Há pouquíssimo tempo galera Vocês vão explorar lá em cima Não se preocupem E é bem maneiro galera Eu gostei bastante desse mapa Pra mim é um dos que ficou Mais realistas Bem bonitos E realmente levou o tema De Natal galera Ele também tem muito bloco Então as vezes pode lagar um pouco Pra celulares fraquíssimos Tipo muito fraco mesmo Tipo de 2, 3 anos atrás Mas Celulares Sei lá Um Samsungzinho né Que mesmo que com a tela pequena Funciona E tem esse sistema galera Muito bom Aqui Que você aperta o botão Aí você vai vir Vai vir um villager aqui Cadê o villager Vem cá villager Bate nele Vou bater nele Vocês vão ver Vai dropar esse colete Esse colete vai te dizer Se você é procurador ou não Se vier de iron Você é procurador Se vier de couro Você não é procurador É muito top galera É muito top esse mapa aqui Esse aqui É o mais Como pode se dizer Tem mais mecânicas né Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Caso vocês tenham curtido Like favorito Vamos pegar 10 likes aí Nesse vídeo Beleza Pegando 10 likes Eu trago mais um pack de mapas De esconde esconde Né E Eu quero ir falar Que também vocês não tomam muito Dano de queda nisso daqui Porque as armaduras Estão com peso pena Mas Eu não tenho muito o que falar Galera É muito realista Galera Eu gostei bastante Dos mapas Olha lá O papai noel O esse duende Aqui Sei lá Como é que é o nome Desbarulho O avião lá em cima Muito realista As coisas aqui Assim Eu gostei bastante Da decoração Galera Se eu vou explorar Aqui nesse Enchantment Table Mesas de encantamento Mas eu não tenho muito O que falar Galera É isso aí Galera Falera Galera Falou isso E tchau É nóis Tchau